Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química. Essa é a aula 24, a última aula da sétima semana, ou seja, a última aula desse bimestre para essa disciplina. Então a proposta como tema para essa aula, eu acabei escolhendo a integração curricular em função daquilo que eu pude observar nos espaços, principalmente nos espaços dos fóruns, onde a gente chamava antes de perguntas e respostas, mas agora chama fórum para cada uma das semanas para a gente poder discutir e tentar buscar alguns elementos de como vocês estão atribuindo sentido e como essas coisas estão sendo assimiladas por vocês. A ideia aqui era que a gente conseguisse fazer uma articulação com as experiências que vocês estão encontrando, estão vivenciando durante o estágio supervisionado. Não foi possível dessa vez ter a presença da professora de estágio aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho e trazer essas informações para tentar problematizar essas situações. Então, a provocação para a gente começar seria essa. Ou seja, considerando as experiências que vocês estão vivenciando no estágio curricular, no estágio supervisionado, como vocês têm observado as questões relacionadas às práticas de ensino em sala de aula. Bom, além dessa disciplina de metodologia, vocês já tiveram disciplina de planejamento do ensino, planejamento para o ensino, disciplina de prática de ensino, outras disciplinas também de interface entre conteúdos, vamos dizer, da própria química com conteúdos educacionais, que a gente vai chamar de disciplinas de interface. Que talvez elas consigam aproximar ou tentar sistematizar essas situações para poder entender. Então, veja, essa é a sétima semana. Então, nas primeiras semanas, a gente já trouxe algumas discussões acerca da utilização das tecnologias da informação e comunicação, através de recursos tecnológicos, de ferramentas visuais, de imagens, de softwares, animações. Por quê? Porque a gente está lidando com uma ciência que é extremamente abstrata. Então, apesar de você conseguir tocar nos materiais, para ter essa compreensão e entendimento, a gente precisa recorrer ao mundo submicroscópico, para poder entender como é que isso está acontecendo, essas transformações de fato acontecem em nível atômico molecular. Então, a gente recorre a esses modelos. Então, com isso, quando a gente consegue talvez proporcionar essas atividades de modelagem, a gente talvez proporcione uma experiência formativa para o aluno. Mas também, a gente já discutiu algumas questões relacionadas à inserção das atividades lúdicas, por causa do grande número mesmo de propostas de jogos e de atividades que estão disponíveis, você pode encontrar na rede muito fácil, de como isso pode, de fato, ser utilizado. Então, utilizar esses recursos dos jogos, das dramatizações, ou da música, ou tudo mais, de forma que proporcionem uma experiência que dê sentido para aquele conteúdo conceitual, atitudinal, procedimental, para o aluno na experiência de ensino. Diferentemente de simplesmente usar esses recursos exclusivamente para motivação. Por quê? Porque isso daí foi algumas contribuições que alguns alunos trouxeram no espaço do fórum para a gente poder questionar e discutir um pouquinho a respeito disso. Então, algumas pessoas tiveram experiência como vivenciaram uma atividade de dramatização do teatro enquanto era aluno. Alguns alunos tiveram a experiência de vivenciar uma dramatização, um teatro, enquanto ele era aluno. E aí, o que chamou a atenção foi que eles destacaram que foi uma experiência extremamente positiva. Então, diante desse relato, é uma situação que provavelmente, quando esse aluno que relatou dessa maneira, apontando como uma experiência positiva, é um... A gente consegue reconhecer como um elemento que pode encorajá-lo ou subsidiá-lo na tentativa de usar esse recurso na organização do ensino quando ele for professor. Desde que ele também tenha condições de fazer isso. Mas a gente também teve uma discussão em relação até à utilização dos recursos tecnológicos, de infraestrutura, do que tem disponível ou não. Bom, como é uma situação de formação, a gente não pode desconsiderar outras possibilidades, mesmo que, em determinado contexto, aquele recurso ou aquela condição ainda não esteja disponível. Mas, em outras situações, isso já é possível. Então, de que forma que vocês conseguem visualizar ou perceber essas situações, essas práticas, enquanto estagiários, enquanto professor em formação inicial, o que vocês observam na sala de aula. Então, talvez, quando um professor só dá aula teórica expositiva, tentar entender do porquê isso acontece, talvez seja uma questão até da concepção de educação que ele tem. Talvez, para ele, ser professor, é, de fato, transmitir conteúdo. E a melhor maneira de transmitir uma grande quantidade de conteúdo é com uma aula teórica expositiva, sem questionamento, sem problematização, sem espaço para discussão. Por quê? Porque quando abre espaço para discussão, significa que tem menos tempo para o professor veicular informações. Então, a ideia é que, durante esse estágio, vocês conseguem observar essas práticas, esses recursos ou essas estratégias que a gente está propondo ao longo da disciplina ou das disciplinas para poder dar um melhor sentido do porquê fazer isso ou do porquê fazer isso de uma outra forma, que, no contexto no qual você realiza o estágio, isso talvez não fizesse tanto sentido. Por exemplo, uma outra situação que foi trazida também, relacionada à discussão que a gente já teve algumas semanas atrás, das implicações dos conceitos de cotidiano com contextualização, foi em relação a como é que poderia ser explorado isso, em um contexto muito localizado, muito regional, muito particular. Eu acho que essa já é a própria resposta, porque se o contexto é muito particular, significa que, provavelmente, para aquele grupo que participa daquele contexto, daquela região, aquilo, de certa forma, é um repertório compartilhado, que lá aquilo faz sentido. Então, a estratégia aqui seria o professor fazer com que os alunos externalizassem e trouxessem essas contribuições, ou seja, esses conhecimentos que eles têm, essa realidade que eles vivenciam nesse contexto, para que ele conseguisse, então, criar as situações-problema e, a partir dessa situação-problema, articular esses conceitos-conteúdos, para que o aluno percebesse como isso faz sentido. Um dos recursos que os professores mais utilizam na educação pública, inclusive privada também no Brasil, é o recurso do livro didático. Mas, veja, como uma editora faz uma tiragem para um país continental como esse, ela dificilmente vai fazer um livro para uma tiragem do Rio Grande do Sul, uma tiragem específica do contexto da região amazônica, para quem está na região norte, ou na questão da região central do Brasil. O livro é único para todas essas regiões. Então, pode ser que uma determinada editora crie uma situação lá para discutir um conceito, que ela vai falar do problema da poluição do Rio Tietê, que, para quem está no contexto da cidade de São Paulo, ou mesmo das cidades pelas quais o Rio atravessa, ele vivencia essa situação. Então, quando essa discussão é trazida para a sala de aula, aquilo começa a dar sentido para ele, é algo muito próximo. Ele consegue perceber, logicamente facilitado, as condições e as atividades pelo professor, de como aqueles conceitos e conteúdos que ele está trabalhando na sala de aula estão diretamente relacionadas com a vida dele, com o dia a dia dele. Ao passo que esse problema, talvez em um outro contexto, numa região do semiárido, não faz o menor sentido da poluição do Rio Tietê, porque, bom, não tem nem água lá. Então, a questão para problematizar seria outra. E aí, essa questão que está no livro poderia ser articulada para mostrar um outro contexto. Mas não pegar esse único contexto e homogeneizar para todos eles. Então, às vezes, a falta também de interesse e motivação se deve a não ter essa percepção de como aquilo se articula diretamente com o dia a dia dele, com a situação na qual ele vivencia. Uma outra questão também que a gente discutiu ao longo das semanas foi algumas possibilidades de tendências, de utilização da linguagem através de estudo de caso, através de debates, através de abordagem histórica, para contextualizar com abordagem histórica, filosófica ou sociológica, o uso de analogias e metáforas, exatamente porque, no nosso caso, para poder visualizar e entender esses modelos que a gente precisa recorrer para explicar e não para descrever, talvez a descrição a gente consiga fazer muito bem no nível fenomenológico, aquilo que toca, aquilo que vê, aquilo que enxerga, mas para explicar a gente acaba precisando recorrer ao nível atômico molecular ou ao nível submicroscópico. Então, buscar também esses outros recursos e variando os contextos vai fazer com que a gente perceba melhor se faz sentido ou não, qual é a maneira mais adequada ou não de utilização desse tipo de recurso ou se essa estratégia é adequada para esse contexto e essa localização. Então, a ideia de você conseguir começar a desenvolver esse tipo de observação no estágio é o que talvez te proporcione uma perspectiva um pouco mais crítica. Então, não é perceber assim, bom, lá no meu estágio, o professor não usa nenhum desses recursos porque não tem condições de infraestrutura. Olha, será que se tivesse as condições, ele as usaria? Será que ele está preparado para usar quando isso for criado? Ou seja, tentar entender quais as razões que ele faz ou não. E aí, percebe que você começa a integrar um pouco essa perspectiva da pesquisa, dele começar a entender. Então, você, enquanto estagiário, começa a tentar entender as razões do porquê aquilo está acontecendo. Ou, quando ele usou determinado recurso ou determinada atividade que ele organizou ou ele proporcionou lá para os alunos, como é que os alunos se envolveram ou não em determinada atividade. Pode ser que o professor tinha uma determinada intenção, mas os alunos perceberam de uma outra maneira. É aquilo que, quando a gente falou da relação com as mídias, é algo que a gente não controla, que são os modos de endereçamento. Ou seja, eu posso criar uma mensagem, eu posso organizar uma atividade para trabalhar na sala de aula, mas o sentido que os alunos vão atribuir, eu não consigo controlar. Então, daí é mais fácil para uma atividade, por exemplo, experimental, dar um roteiro fechado do que dar uma atividade em uma perspectiva mais investigativa, em uma abordagem mais aberta, onde talvez eu não tenha um roteiro fixo, mas eu tenho um problema que inicia essa minha discussão. Então, veja, a ideia aqui é o que você observa para você começar a problematizar, questionar e buscar razões do porquê isso está acontecendo. Porque fazer o estágio meramente para sentar lá na sala de aula, ficar observando o professor, e o professor se sentir muitas vezes intimidado, achando que tem um fiscal dentro da sala de aula, para observar as falhas, em algumas dificuldades que ele se encontra no dia a dia dele, que ele encontra no dia a dia dele, talvez aquela aula que o estagiário está observando seja uma aula diferente, porque é uma maneira como o professor gostaria que o estagiário ouvisse. Mas não é a maneira com a qual esse professor desenvolve a prática dele. Então, a experiência é tentar articular tudo isso que está sendo desenvolvido nas disciplinas, também durante a atividade do estágio curricular supervisionado. Ou seja, a ideia aqui, provavelmente no estágio, vocês não façam somente observação, mas que tem espaço para um diálogo, e talvez você perceber e conseguir, de fato, abrir uma conversa com o professor para mostrar porque ele tentou fazer determinada atividade e os alunos não se envolveram naquela atividade. E numa conversa informal de corredor, os alunos muitas vezes eles reportam, nossa, não havia hora de terminar aquela aula. Então, tentar entender e escutar os alunos vai facilitar ou vai possibilitar, na verdade, com que você consiga proporcionar atividades que façam mais sentido para ele. E aí, a motivação e o engajamento vai ser maior e talvez a experiência formativa dele vai ser positiva no sentido que ele consiga construir algumas relações, assimilar determinados conceitos e consiga, de fato, perceber que ele não precisa memorizar ou decorar ou não precisa ficar perdendo tempo querendo entender do porquê ele precisa estudar esse conteúdo, já que ele nem vai fazer o vestibular ou já que ele não tem interesse em seguir uma carreira nessa área. Então, tentar buscar sempre a relação do que está sendo trabalhado nessas disciplinas com a sua experiência e vivência enquanto realiza o estágio é uma maneira de você começar a refletir e começar a tentar entender e dar sentido para toda essa bagagem de conteúdo que está sendo trabalhada durante o desenvolver do curso. E aí, você começa de fato perceber de que modo isso pode ser utilizado da maneira mais adequada ou não. Então, percebe que aqui você já começa a ter uma perspectiva um pouco mais crítica, mais reflexiva e não alguém que vai simplesmente agora ficar desumbrado com um determinado recurso e agora vai querer utilizar esse recurso em todas as suas aulas ou alguém que só porque percebe a dificuldade às vezes de infraestrutura ou alguma dificuldade na formação do professor de não conhecer outras possibilidades achar que tudo isso não vale a pena. O que vale a pena é, bom, já que eu quero talvez mudar a condição desse aluno e quanto mais informação eu veicular para ele talvez melhora a chance que ele tem de tentar mudar essa situação. E, na verdade, isso não vai ajudar e não vai favorecer. O diferencial aqui é proporcionar uma experiência que dê sentido. Uma experiência que ele se envolva e aí ele começa de fato a se engajar nessas atividades e perceber outras relações que não aquelas que estavam mais explicitamente mostradas. Então, a ideia da integração curricular é buscar não só nos conteúdos que vocês já trabalharam de química também educacionais mas principalmente nessas disciplinas de interface para começar a dar sentido para essa carreira que vocês escolheram que é ser professor e não simplesmente esperar pegar um livro para seguir o roteiro de um livro didático. Então, dá uma olhadinha nos materiais que estão disponíveis para a gente poder continuar essa conversa no espaço do fórum e a gente se vê em uma outra oportunidade. em uma outra oportunidade. Legenda Adriana Zanotto